O que é a pessoa que cai, tolho é quem derruba ou aplica, vocês estão treinando, então não aplica o outro a chuva, então você não vai cair pra não se machucar, se ele vai aplicar a linha, o que eu faço, ele vai segurar a linha, o que eu faço, se eu não vou colocar ele, o que eu faço, porque pode aplicar, entra aqui dentro de baixo, soltou, não pode soltar, pra aplicar essa queda não pode segurar com si, não tem espaço, aqui ó, do meio pra baixo, aqui, aqui em cima, tá, aqui também na altura, aqui, você consegue, ó, entra aqui, lá na frente, eu tenho que ir pra baixo, entra abaixo, aí se ele puxar, puxa, ó, entra aqui, ó, eu nunca, ele também não tá nesse meio, mas eu deixei ele ficar, ainda não vou morar a barriga, eu levanto ele, ó, não, vou ajudar, não solta, não solte, mais pra baixo, fica de novo, vamos lá, mais uma atividade, levando, eu vou ajudar ele, aplica, a perna não pode ficar pra trás, solta aqui, a perna, olha aqui, aqui não solta, a perna não solta, daqui, não solta, não solta, segura aqui, aqui não, abre a perna, eu vou aplicar agora, o que que a gente tá treinando agora? Velocidade, é isso aqui, ó, voltou, Vamos treinando, velocidade, deu pra entender? Vocês vão treinar o que? Velocidade, tiro alto, vamos lá, velocidade, é velocidade, centimetro, é duas, duas, três, 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 dois. Gol, A CIDADE NO BRASIL Obrigado. 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 Guerreiros e guerreiras da Garagem Jovem Online, tudo bem? Estamos aqui direto do polo da Zona Leste de São Paulo, polo da Força Jovem Brasil, e estamos dando aula de judô para todos os... para todos, não, são muitos, né? Para alguns subforços da Zona Leste, que toda segunda-feira estão aqui para aprender um pouco de defesa pessoal, aprender um pouco sobre a ética do judô. Para quem não sabe, o judô não é uma arte violenta, a palavra judô vem do original ju, suave, do, caminho. O caminho da suavidade. Estou suando, está frio aqui em São Paulo, mas está calor aqui dentro do nosso dojo. Olha, repara aí, olha. A galera treinando, está vendo? Vamos embora. O pessoal treinando. Deixa eu ver quantos estão conectados conosco. Nesse momento, algumas pessoas, quem está aqui, deixa eu dar uma olhada, já viu, já iniciou a aula de judô, já, já estamos online. Eu tenho também o Carlos. Fiquem todos à vontade, espalha para a galera. Estamos ao vivo, direto, do Polo da Zona Leste, com a aula de judô com o Zuno em Corso. Então, vamos voltar para a aula lá. E aí você vai, aí você vai, segura a posição que você está fazendo. E aí você vai, e a gente vai, e você vai, você vai, só que você não pode, você vai, pega a porta, o que é que você vai fazer? Você vai entrar aqui, Foi assim. A gente... Você... Não, é que eu já... Tem que ser a quantidade de bom. O que você acha melhor? Acho que... Então, eu vou acertar. Segura-se. Pega a porta. Pega a porta. Pega a porta. Pega a porta. Como é que se entra? Você vai pegar a porta. Pega a porta. Ele entra no baixo. Pega a porta. Só que você... Pega a porta. Pega a porta. Pega a porta. É poder ser... Está da porta. Está bom é involves. Posso falar isso agora. É sim a frase de Show. alligatorúngo sóそして margezinho. O soluzinho todo a música. Não é só minha imagem da... Não é só minha imagem da sua câmera, não é só minha imagem. Aí, puxa ela sua, olha como você vai responder. Olha como você vai ver, puxa ela de sua mão. Ela vai vir. Se você abrir, se você não tiver, eu estou só que você vai voltar, abre a porta. Vai, vai. Isso, porque o objetivo é que você entende aqui em volta, no mais rápido, pra na hora que você sabe, vai dar a vida. É, vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha o vídeo, dois, três, dois. Tchau, tchau, tchau. Olha aqui, olha elas fazendo, para vocês entenderem, vai lá, sem derrubar, olha ali, viu, agora você, vai, elas estão fazendo direitinho, olha, vocês estão entendendo? É isso que a gente está treinando, é a velocidade, elas pegaram e estamos em trancos, opa, continuou, sempre, olha, estamos treinando o que? Velocidade, vamos lá, não para não. Não. E repete a mesma coisa, 10 minutos, trota. E repete a mesma coisa, 10 minutos, trota. Obrigado. 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 Sim. C darüber. Daí. Viu. Como é que é? Ok. Todo mundo fez? Vim. Ok, vou pra outra. O nome dessa queda é Irim C8 na D. Agora, vocês vão fazer o Mer easiest ou premar o certo horário. O que é o Merude? Se o Riri é um errim, o Mer… o Mormême são dois. Ou seja, você vai pegar, só para ter. vai pegar as duas abas, as duas golas, abre a perna, sempre, ó, quem vai, quando você vai ajudar a pessoa, abre a perna, fica aqui no frente com ela, abre a perna aqui, base, para que ninguém se machuque, você vai segurar aqui, você vai passar o cabelo, não tem âmbito, nós estamos o quê? Não tem âmbito, então você vai pegar isso aqui, vai entrar aqui, lembra que você entrava assim, só que segurando aqui, agora é aqui, porque às vezes na hora do chiar e na luta, você consegue segurar aqui e não pegar ali, então você consegue segurar aqui, só que não adianta ficar segurando o tempo todo, se é para segurar, é para poder entrar, ou você entra de direita, ou quem é canhoto, entra de esquerda, entendeu? Mas nós vamos treinar a velocidade, que é você pegar, entrar, voltar, entrar, voltar, 10 vezes, aí o outro treino, ou que vocês estão descrimando, não tem problema, você vai segurar o pano, aqui ó, pano, pano, tá vendo? O segredo do judô é a técnica, aonde entrar, como entrar, de que maneira entrar, que é o que eu estou tentando, lutando para entrar em vocês, e vocês estão aprendendo agora, vamos lá, salvação, rasmi! Salvação, rasmi! Salvação, risa! Salvação! Salvação! É assim, ó. É assim, ó. É assim, ó. É assim, ó. Isso, isso, lembra, ó, vocês estão excelentes, só que não esquece, enquanto é a base toda que você vê que você está torta, você vê que você está torta, aí a gente é um técnico bom, isso, ai, 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 agora, tu viu a diferença? Como vocês viram perfeito fica difícil pra poder sair. Vamos ver. . a 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 Unidos! Vamos lá! Adê! Respira! Adê! Respira! Batei, 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 para, mostra, mostra, muito bem, batei, Quanto assim, ah! Valeu! São algumas ferras. E aí, senhoria-vim, eu sei senhoria-vim, é... Yamaraça, Osotogari, Osigari, ok? Vocês aplicaram legal, vocês fizeram um randoli. Randoli andar, batando. O banco, o banco não tem espaço. Vou explicar pra vocês. A área, hoje, o número de pessoas. O número de pessoas comércio precisariam de um valor muito maior. Você tem que ter pelo menos um... Um treino, um espaço. Aqui, pra treinar aqui, duas pessoas. Duas pessoas pra treinar legal. Então, hoje é isso. Duas pessoas. Então, eu tô com quatro pessoas aqui, ó. Trinta. Por isso a gente tem que se adequar, direitinho. Ninguém se machucar. Mas vocês estão fazendo bacana. Só falar com o pessoal da Garagem Jovem. Estamos ao vivo, tá? Diretamente aqui do Polo, da Zona Leste. Oi, tudo bem? Da Zona Leste de São Paulo. Fazendo a aula de Judô com Uniforça. Quer ver uma coisa? Unidos... Sou mais forte! Essa é a equipe... É a equipe de Judô aqui do Uniforça de São Paulo. Se você quiser participar todas as segundas-feiras, oito horas da noite. O coro tá comendo aqui, hein? Estamos formando campeões. Que vem as Olimpíadas, né? Temos aí bastante tempo pra poder treinar. E eu tenho certeza que desse tatame aqui sairão campeões. Não apenas aqui, mas em todos os estados onde tá acontecendo esse trabalho. Aí no Rio de Janeiro, com o professor João. Professor Valentino, professor de Jiu-Jitsu. E assim também na Bahia e tantos outros lugares que a Força Jovem tem desenvolvido com maestria esse trabalho dos esportes. Tá bom? Vou seguir aqui com a aula. Fica com a gente. Então, agora nós vamos... Vou ensinar alguma coisa. Eu olhando, eu sei que se você puder... É melhor, é mais fácil, é difícil treinar. Só com a... Com o colete, com o camiseta... E você vai fazer aqui toda amarrada. Amarrada, né? Mas se você puder com calma e ativa, vai ser muito bom. Muito bem. Eu ensino a mão pra todos vocês. Preste atenção. Uma distinção. Uma distinção. Uma distinção. Uma distinção. Uma distinção é outra, né? Uma distinção. Uma distinção. Você vai fazer agora um... Uma distinção. Sode Tsu Komigoshi. Uma distinção. Uma distinção. Uma distinção. Uma distinção. Uma distinção. Uma distinção. Eu peguei aqui o... E o sode. Sodei a manga. Eu tava segurando aqui e de repente prendi ele aqui. O que eu prendi ele aqui, eu tirei aqui. Entendeu? Ó. Então, vamos fazer isso aqui ó. Vai terminar. Reparem que eu quase rasguei. Porque eu tava no balão do pé. Eu vi o ponto treinado. E quando treino, eu fiz o ponto treinado. E quando treino, eu fiz o ponto treinado. E quando treino, eu fiz o ponto treino. Daí, eu fiz o ponto treino. Porque o bicho pega. Então, você não precisa, devagarinho. Sem se machucar. Ó. É isso aqui ó. Vai terminar aqui, você vê. Ele vai abrir a perna. Pra não ficar difícil. Eu vou pegar aqui a manga dele. Tem que fazer esse... Só exemplos que tem que fazer. E voltando. Isso. Ó. Repara. É isso que vocês erram. Esse balé. Esse baile. Pé direito. Pé direito. Pé esquerdo. Pé esquerdo. Pé esquerdo. Tirou o quadril. Voltei. Pé direito. Agora. Não é pra fazer tesourinho assim. Um abraço. Ó. Não é isso. Entendeu? É pra poder entrar aqui. Bastou isso de roupa? O que você acha? Bastou não. Pessoal. Tá vendo aqui? Ó. Se eu puxar aqui. E se não for, vai ó. De um jeito ou de outro, vai. Ok? Saudação. Rajiê! Vem! 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 Sode, sode, suri, omigoshi, coxi, omogoshi. Lembra de omogoshi? Eu ensinei para vocês o omogoshi, que é a técnica de quadril. Isso aqui. Então, o sode, manga, suri, cruzouro, omigoshi, quadril. Então, não é para passar a perna. É para passar o quadril. Ok? Ok? Ó. Vamos lá, as vias. Temos 15 minutos de aula, rapidinho. 15? Vamos acabar, vamos acabar. Vamos lá. Olha para mim de novo, ensinar. Mais uma vez. Olha, não. Sode. Aqui é melhor, você é maior. Presta atenção. Mas, e se é possível aplicar? Lógico. Tem hora no campeonato que o cara fica assim na sua mão. Na mão, o quê? Sabia? Na hora de disputar pegada. Aí, ó. Fica assim, ó. Vamos pegar. Aí, às vezes fica assim, ó. No que fez isso aqui, ó. Então, treina isso. Segurou. Olha aqui, ó. Pé direito, pé direito, pé esquerdo. E aí, ó. Vamos lá. É isso. É isso. É isso. É isso que eu vou fazer a aula. Exatamente. Obrigado. 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 E aí não foi, eu venho para trás, te dando um estrangulamento, e não se eu vou deixar o braço, eu vou deixar o braço, eu vou deixar o braço, mas tem, se eu não for o braço aqui, eu venho com um ratacadinho, só não me passo para trás, esperando a bola, não vou deixar o braço aqui, eu respondo, tem que ir se preparar, vai se der Olha só, gente, repare só em fazer isso aqui, olha aqui, olha, a pessoa já fica desequilibrada, tá reparando? Olha, meu braço direito levantou o dedo lá pra cima, e esse aqui puxou aqui embaixo, ele já tá caindo sozinho. Se eu passar a minha cintura aqui, eu puxo ele, aí, lógico, isso aqui é uma questão técnica. Olha pra mim primeiro, se fosse me enchiar em uma luta, aí é diferente, eu iria passar a minha perna pra fora, compreendeu? E aí eu botaria aqui, entendeu? Que aí depois eu vou ensinar vocês os ataques combinados, que é quando você não entra de uma coisa, ele travou, você entra de outro, ele travou, quem entra de outro. Entendeu pra entender? Ok? Mais uma queda, olha pra mim. Presta atenção. Segura aqui. Muito bem. Vamos aplicar agora, pra você entender, olha pra mim, você vai aplicar o Ushimata. Abre a perna um pouquinho, ó, cuidado quando machucar, você vai quebrar ele aqui, ó. Por que que eu seguro aqui em cima? Porque é uma técnica de perna. Então é sempre bom segurar aqui, porque fica difícil entrar aqui. Segura aqui, e aí você entra aqui, ó, ó. E ó, a perna vai aqui, ó. No campeonato, você tá treinando. Só que no campeonato, ninguém entra devagarinho. Vou entrar em você, vai entrar. É. Na velocidade, quando você faz isso, você gira e vai girando até... Aí vai... Mas você está treinando, então você vai treinar só a velocidade. Isso. Voltou. Voltou. Não é? Mas, por favor, atenção, os homens, cuidado com o Tiamatá. Não acerte o Tiamatá todo. Tá? O japonês é o Tiamatá. É? Mas aí você tem que pegar o quê? Abre a perna. Tem que pegar a coxa aqui, ó, ó, ó. Na coxa dele, tá vendo? Não é no Tiamatá, é aqui, ó. E aí, se você tá treinando comigo, já, ó, levanta a perna. Nós estamos treinando, ok? Saudação, Rashmi. Vamos lá. E aí, deixa eu falar aqui. E aí, deixa eu falar aqui. E aí, deixa eu falar aqui. Vem, vem. Ei, vai. Ei, mentira, maligen. Está louca, caiu, caiu. Vai, vai, vai. Vai, vai. É um esticado. Não, fica quieto. Vai você, vai baixinho, vai. Isso. Não, essa tua perna aqui tem que bater a perna. Ai, entendi. Não, ei, ei, ei. Tira. Isso. Vamos ver. No. Você pode pagar? Não, agora eu só vai dar. Por aqui, ó. Não, não é aqui, mas é que vocês... Temos que nos debaixo, mas é muito importante. O que deve pagar, a gente vai pagar uma perna, a gente vai pagar um... É carinho, gente... Vão pagar. Não, quem vai pagar, vai pagar uma perna com a perna com a perna com a perna. Não, quem vai pagar. Vamos pagar! Vamos pagar! Obrigado. E aí, olha o que eu vou ensinar, você vai fazer isso, que é isso que está faltando. Grava aqui. Olha o que eu vou fazer com ele. Fica parado. Escura aqui. Você vai treinar. Só isso. Só isso. Ó. E que é isso, tá voltando. Vocês não estão sabendo fazer o xingado, compreendeu? É, mas é isso aqui, ó, ó. Voltou. Voltou, ó. Aí, para virar queda, é fácil. Segura aqui e aqui. O nome dessa queda... Tu lembra, Gio? Ó, coxa na cintura. Pukigoshi. Pukigoshi, na verdade, é aqui. É o coxi do ombro. Aqui, ó. Assim, ó. Mas o que eu quero que você treine, na verdade, é o quadril, ó. Um. Não se dá, ó. Até doer. Mais cinco minutinhos. Rá de mim, vamos lá. Ei! Vai, gira o coxi. Gira o quadril. Não. Vamos lá. Vou pegar... Isso. Fale tudo, né? A gente vai aprender a se coxir. Pode fazer, pode fazer. Pode fazer. Quem quiser fazer na parede, pode fazer. Ó, na parede é assim, ó Ó, na parede é assim, ó Vai bater mesmo, tem que fazer pra não Ó, na parede é assim, ó 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 Ó, na parede é assim, ó